Música Quase que eu acabo com a minha vida Você me põe num bebo sem saída Por quê? Você fez isso comigo Me deliquei somente a você Tudo que eu pude eu tentei fazer Mas não Lhe dou de mão em mão Assim como você Pode chorar Você não sabe quem quer amar Você não sabe o que é amor Mas só quer sua mente ficar, ficar, ficar E se enrolar Não se maltrata o coração E quem não merece sofrer Eu vou ficar na solidão de mão em mão Assim como você Pode chorar Pode chorar Pode chorar Você não vai me convencer Pode chorar Você se lembra Quando eu chorei Quando eu chorei por você Você não vai me convencer Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar